Salve galera, aqui é o professor Estevam Nesse vídeo vou ensinar a música Querência Amada Esse é um shot muito bacana para quem gosta de música gaúcha E nesse vídeo vou primeiramente tocar a música por inteiro Depois passar por detalhes No teclado, baixos e fazer a análise das duas mãos Tá certo? Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu like, o seu comentário E se você é novo por aqui, se inscreva neste canal Tem conteúdo toda semana Ok? Vamos à videoaula E se você gostar desse vídeo E se você gostar desse vídeo E se você gostar desse vídeo? Nessa aula vamos aprender uma das belíssimas músicas do Teixeirinha Chamada Querência Amada Esse é um shot gaúcho que está em Mi Maior Ou seja, tem quatro sustenidos E eu vou estar ensinando aqui de forma por completa Instrumental Passando pela introdução e depois a parte cantada Tá certo? Na mão direita eu vou utilizar o registro violim E vou tocar nessa região Mas se você preferir, pode tocar no registro acordeon, bandoneon ou master Nessa região, mas também pode tocar na região mais aguda Tá certo? Mas se você for preferir clarinete Ou violim, musete Recomendo tocar nessa região Tá certo? Bom, passando primeiramente pela introdução A gente só vai tocar em terças Então, acho que como pré-requisito É importante você dominar a escala de Mi Maior em terças Ok? Para você ter mais facilidade Tá certo? Então, vamos lá Começando pelo teclado Vou tocar aqui a nota Mi Depois a terça, Dó sustenido e Mi Dessa forma Vou tocar a primeira frase para você entender Então, vamos lá 3 e 5, Dó sustenido e Mi Depois o dedo 1 aqui vai para o Ré sustenido Ó Ok? E aqui embaixo eu toquei o Si e o Ré sustenido Aqui você pode escolher a digitação Pode ser 2 e 4 ou 3 e 5 Aí vai depender de cada um Ou Se for 3 e 5, só se atentar que você tem que jogar a mão mais para dentro Aí repete Lá e Dó sustenido Sol sustenido e Si Então, você vê que eu terminei com o 1 e o 3 Se for com a outra digitação 2 e 4 aqui Eu termino com o 1 e o 2 Ó Aí eu levanto do meu dedo 1 Pra cá Ok? Então, essa é a diferença Aí vem pra cá, ó Lá e Dó Aí você percebe que eu peguei o dedo 3 e 5 E joguei aqui no Sol sustenido e Si Por quê? Porque eu vou precisar mais de dedo aqui pra cima Então Mesmo se você utilizar outra digitação Eu prefiro jogar o 3 e 5 Você pode utilizar outra Mas eu prefiro essa Que aí a frase vai finalizar aqui Tá certo? No Mi e Sol sustenido Então Mais uma vez Pulou Tudo dentro da escala Então vamos até aqui Certo Agora na segunda vez A ideia melódica é a mesma Só que você adiciona mais notas Então você percebe que tem muito mais notas Na primeira vez A gente tava segurando Agora vai ser direto Então Por partes É sempre uma nota aqui E 3 aqui embaixo Tá vendo? E aqui você faz essa jogada Até chegar a 1 e 2 Sol sustenido e Si Porém Se você usar essa digitação 3 e 5 aqui em cima Aí vai mudar Aí cheguei no 1 e o 3 Ao invés de 1 e 2 Beleza? Então eu só tô dando essa ênfase Porque muitas das vezes O aluno Ele tem uma grande dificuldade Na música E às vezes é simplesmente A digitação Então você tem que definir isso bem A mais confortável 1, 2, 3, 4 Ok? 4 vezes 1, 2, 3 Aí eu pego 3 e 5 por cima A mesma ideia que eu fiz na anterior Jogar a mão mais pra cima 3 aqui 3 aqui Então 1, 2, 3 1, 2, 3 Finaliza Mi e Sol sustenido Fazendo por completo Agora vamos começar a parte cantada O início é muito simples Dá uma olhada Eu vou deixar posicionados Os meus dedos A partir do Mi Até chegar ao Si Tá certo? Como se eu fosse começar A escala de Mi maior em terço Aí eu vou começar o 3 e 5 aqui Sol sustenido e Si Fazer movimento contrário Ok? Essa é a melhor digitação 3 e 5 2 e 4 1 e 3 Beleza? Aí eu vou repetir essa ideia melódica Só que nessas notas A digitação eu usei a mesma 3 e 5 2 e 4 1 e 3 Só que aqui pode gerar dificuldades Simplesmente por esse movimento aqui 3 e 5 no Lá e Dó sustenido Você pode usar também 2 e 4 Só que aí 2 e 4 1 e 3 1 e 2 Ou Ok? E a terceira frase é exatamente a mesma ideia Só que descendo um pouco mais Si e Ré sustenido Ou fazendo essa digitação Ok? Aí depois eu recomendo você pegar O Lá e o Dó 1 e 3 E subir 3 e 5 Beleza? Só se atentar nisso Então Aqui já finalizamos a primeira parte cantada Ok? Lembrando que se você tiver outra digitação Para fazer nessa melodia Não há problema Isso aqui é apenas uma recomendação Ok? Seguindo A gente vai para a segunda parte cantada Que faz assim Essa é a melodia Então vamos tomar cuidado A gente finalizou no mesmo lugar Mi Sol sustenido Aí eu vou pegar só a nota Si Querência amada Que vem essa melodia E vou unir o Dó sustenido de Mi 3 e 5 E 2 e 4 Si Ré sustenido Vamos até aqui Só sustenido E Si Ok? Preste bem atenção na melodia Na repetição de nota 1, 2 1, 2 Seguindo Lá e Dó sustenido Lá e Dó sustenido Agora eu vou subir Dessa forma 3 e 5 E a mesma ideia Para chegar aqui no Mi Sol sustenido Tó De novo Aí na segunda vez Volta o Si E já mudou aqui Em vez de ir para cima Agora vai descer E aí depois 3 e 5 aqui no Dó sustenido E Dó sustenido Pega o 1 e o 3 Que já está posicionado Praticamente E você aperta 4 vezes 1, 2, 3, 4 E o Sol sustenido De Si 3 vezes Si E Ré sustenido 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5 Vai e volta Lá e Dó Ok? Então Um pouquinho atrás Chegou aqui Agora é só subindo Uma vez aqui Duas vezes aqui Duas vezes aqui Duas vezes aqui E duas vezes aqui Sempre duas vezes, né? Subindo E aqui eu fiz a mesma coisa A digitação 3 e 5 por cima Então essa parte aqui Você tem que tomar mais cuidado Vou tocar de novo Devagar E aí volta em tradução Então basicamente é isso Agora o importante É você estudar Parte por parte Sem pressa Tá bom? O importante é você Definir nota por nota Porque se você não fizer Dessa forma A longo prazo Pode te dificultar E aí você vai ter que Retroceder Então Estuda a digitação Com calma E até unir A música por completo Tá bom? Agora eu vou ver os baixos A gente tem 3 acordes Somente Mi maior Que é o acorde da tonalidade Si 7 E Lá maior Fazendo o ritmo de shot Então é bem simples Basta você fazer essa rítmica Seguindo o material Ou no início do vídeo Porém Tem umas frases Que eu vou acrescentar aqui Como resposta ao teclado E que vai ser opcional também Tá bom? Se você estiver Tocando essa música De início E tem algumas dificuldades Não recomendo colocar agora Tá bom? Mas vamos lá? E claro Desconsidere essa primeira coluna Tá bom? Aqui tem 140 baixos Então os contrabaixos É exatamente aqui Baixo fundamentais Acordes maiores Menores Sétima e menor com sexta Então meu Mi É esse marcado Mi Si 7 E Lá maior Fazendo o ritmo de shot Fazendo como o triângulo Pegando a terça Também Como os três acordes São maiores Você pode fazer na terça Tranquilamente Aqui em cima Tá bom? O que você achar melhor Então eu vou tocar a música Por inteiro Sem parar E se quiser pode me acompanhar Vamos lá Começando com o Si 7 O que você achou? Eu sou um Amém. Basicamente é isso. Professor, o que pode acrescentar um pouco a mais? Na parte do canto, tem um momento ali que fica um intervalo de pausa. Olha só. Observe. Então olha só, você pode fazer as frases bem simples, como... Então olha só, a primeira frase foi de Mi pra Lá. Eu fiz a escala de Mi maior, bem simples. Só que tem um adendo, eu apertei o Mi duas vezes. Por quê? Porque a frase começa exatamente no tempo 2. A música tá em 4, né? Então no tempo 2, que começa a frase. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá bom? E de Lá pra Si 7, eu faço uma cromática. Ó, Lá, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Ok? Então começando com o quarto dedo no Lá. Dedo 3 no Sol sustenido. Aí volta o Lá. Dedo 2 no Lá sustenido. E dedo 4 no Si. Então só fazendo baixo a partir do Lá, olha só. E você vê que é um tempo pra cada, né? Então o Lá já é o primeiro tempo. 1, 2, 3, 4, 1. Então o Si já foi lá no primeiro tempo. Ok? Então. Ok? E o restante você pode fazer o ritmo normal. Porém isso daqui é totalmente opcional. Ok? Se você ainda não tem tanta intimidade com frases na mão esquerda. Recomendo somente fazer a ritmo como está escrito no material. Tá certo? Bom, feito de mãos separadas. Agora eu vou fazer alguns comentários com as duas mãos. Vamos lá. Começando pela introdução. A gente tem que entender o seguinte. Algumas notas estão ligadas. Ou seja, tendo um tempo a mais. Tem aquelas coordenações chamadas 1 pra 1. 1 pra 2. 2 pra 1. 1 e etc. Porém tem coordenações que é 1,5 pra 2. Ou seja, o teclado ele solta antes do que o baixo. E isso vai acontecer na introdução. E apesar dessa matemática confundir pra alguns. É importante também você frisar isso com uma memória auditiva. Tá bom? Por isso que eu vou fazer aqui várias vezes devagar. Olha só. Começando pelo teclado. Sem os baixos. Quando eu começar o Si, Ré sustenido. Você começa o Si7. E você vê que essa terça tem dois baixos. Ok? Só que aqui é o que eu falei no início. Ela tem 1,5 e os baixos tem dois. Ou seja, tem mais uma notinha aqui no teclado. Que praticamente vai estar já assim embaixo. 1,2. Você vê que quando eu aperto a terça novamente, eu apertei a quinta. 1,2. Então o Lá e o Dó sustenido ficaram sozinhos. Uma curiosidade. Uma terça está tocando com baixo e a outra não. Reparou nisso? Com baixo, sem baixo. Sem baixo, com, sem. É sempre assim, intercalando. Tá bom? Certo. Agora, na segunda vez, vai ter a coordenação 2 para 1. Que eu acho que é mais fácil de compreender. Duas notas aqui para cada baixo. Ok? Só tem que tomar cuidado, é claro, com as notas. Mas a coordenação é sempre 2 para 1. Tá, 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 um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um. Ok. Na parte do canto, especificamente na parte A, ela é mais simples do que tudo. Toda a música. Um para um, depois dois para um, fica intercalando. Um para um e dois para um. Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. E nesse último compasso, Lá, Maior, Si, Sete e Mi. Pela metade, né? E aí, se você quiser utilizar das frases, Esse momento que você fica sozinho, é só jogar a frase. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E na última parte, é onde, na minha opinião, você tem que tomar mais cuidado, porque tem notas ali Que você tem que ouvir várias e várias vezes a música e decorar essa melodia, tá bom? Acho que isso daí vai ser um bônus para você poder tirar essa música melhor. Então, vamos lá. Depois que terminou aqui no Mi Sostenido. Então, vamos lá. Então você vê que tem A coordenação Seguinte Uma nota está pegando aqui também Só que sempre tem uma terça Aqui no teclado que não está tocando com baixo Olha só Olha, você ficou sozinha Olha Essa primeira fica sozinha É sempre intercalando dessa forma Então Querência amada Um, dois E esse final Claramente dá para perceber que é dois para um Um, dois Ok Então Apesar dessa música Não ser um nível muito avançado Mas Nessa coordenação aqui Tem que tomar cuidado Para não vacilar Ok Por isso que é importante você ter a melodia Da mão direita Você vê que eu toquei exatamente da mesma forma Se eu estivesse tocando com baixo Tá certo? E isso ajuda muito Na hora final Quando você for juntar Então é isso Estamos chegando ao final da aula Espero que você tenha gostado E agora o importante É você ter paciência Para estudar nota por nota Tudo de mãos separados Primeiro o teclado Depois somente os baixos E se possível Toque juntamente comigo No início do vídeo Que eu toco ela inteira Ok É importante você Respeitar a rítmica das notas E aos poucos Você vai juntando Ok Essa é a parte final Até você deixá-la por completa Então é isso Bons estudos Bons estudos Bons estudos Bons estudos Bons estudos